Um, dois, três e fala galera do nosso canal, sou o Gabriel Escriber, sou o Vinícius Escriber e se é bem-vindo ao canal dos irmãos Escriber. Começando o vídeo no elevador, né? Galera, hoje estamos indo pra festa da Lohane Oliveira, 16 anos. Isso aí, e a gente vai gravar tudo pra vocês, o que vai rolar na festa dela, tem várias coisas maneiras, então fica com a gente aí. Hoje foi bem cansativo, hoje gravamos clipe e agora são exatamente 10 horas da noite, estamos indo pra festa da Lohane, a gente vai filmar tudo pra vocês lá, nosso Uber tá chegando, é isso, acompanha tudo com a gente, pra mostrar a galera que vai tá lá também, e mais um daily vlog pra vocês, tudo que vai rolar na festa da Lohane Oliveira, então acompanhem, fiquem ligados. Chegamos galera, aqui na festa da Lohane, chegou, vamos mostrar agora pra vocês aí, ó, ó, que maneiro. Que maneiro, que tratinho, a entrada já tá ali, a gente vai entrar, vai mostrar tudo pra vocês, como é que tá lá dentro. É isso aí, vambora, vambora. E vamos curtir essa festa. Mas antes, ó, se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha pra todo mundo. É isso aí, vambora, curtir essa festa, e é isso, acompanha com a gente. Abre o coração, abre o coração, abre o coração. Aí, já dá um salve aí, dá um salve aí. A segurança da presente hoje, hein. Fazenda limpa, limpa. Fazenda limpa, hein. É BRB Produções. Vamos na área. Vamos na área. E aí, beleza? Beleza? É verdade, mano. É verdade. Gente, olha aí. Que isso, ó. Toda de rosa. Pra quem não sabe, galera, a festa da Lohane tem que ir com a festa de rosa. É, o tema é vitória simples. Eu pedi que todo mundo tira a festa. Ó, muito obrigada pelos dois treininhos. Vamos curtir a festa. Vamos curtir a festa. Bora. O que a gente encontrou aqui, né, pra ele tá morrendo? Tá morrendo. Os caras fizeram o react da minha música, acabou, mano. Pra quem não sabe, foi ele que escreveu a música da Loh, galera. Não se curtir a nada. Aquele react tá aqui na descrição. A gente fez react da música do Ju, que ele escreveu também. Atenção aí, mano. Tá aí, vários react que você trouxe. O moleque manda a música. Banda demais. O que tem ele aí, vai te aparecer aí na tela. Com certeza, bora. Com certeza. O que tem ele aí, vai te aparecer. E aí, vai te aparecer. E aí, vai te aparecer. E aí, vai te aparecer. Dois. Dois. É a diversão que você quer? Então toma. Toma, 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 toma. Música Alguém tá solteiro, vai! Música Alguém tá solteiro, vai! 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 Alguém tá solteiro! Alguém tá solteiro, vai! 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 Alguém tá solteiro, vai!